No dia 3 de agosto de 1963, mais precisamente no sul da Califórnia, nasce James Alan Hatfield, que futuramente vira a se tornar o vocalista e guitarrista base do Metallica. Aos 9 anos por influência de sua mãe, iniciou na música com aulas de piano e bateria. Porém o menino era muito elétrico e alguns anos mais tarde começou a tocar guitarra, sendo influenciado por bandas de rock, entre elas Black Sabbath, Motorhead e Aerosmith. Segundo o próprio James, Sua adolescência foi bem complicada. Aos 13 anos o pai abandonou a família e aos 15, sua mãe morre de câncer após recusar receber tratamento, porque acreditava que a cura viria através da fé em Deus, não em remédios, conforme pregava a doutrina religiosa que seguia. O episódio afetou James profundamente, que anos mais tarde viria a expressar o sentimento em músicas como The God That Failed, O Deus Que Falhou, e Until It Sleeps, Até Que Durma. James estava meio perdido na vida e os valores religiosos começaram a ser questionados por ele durante a adolescência, o que o ajudou a se aproximar do heavy metal e montar diversas bandas. Em 1980, James viu um anúncio no jornal Recycler, de um tal baterista dinamarquês chamado Lars Jurek. O anúncio procurava um vocalista para montar uma banda de heavy metal. Durante os testes, James achou o jovem músico terrível e se recusou a entrar na banda. Só toparia participar se Lars aprendesse a tocar bateria de verdade. Apesar de tudo, eles não perderam contato. Oito meses se passaram e Lars entrou em contato com um amigo com uma proposta irrecusável. Tinha conseguido um espaço para eles lançarem uma faixa em uma coletânea de bandas locais de heavy metal. Sem dinheiro para grandes investimentos, os dois decidiram gravar de forma simples a música Hit The Lie. Essa foi a primeira versão de um dos maiores sucessos do metal. A gravação foi feita no porão de Lars, de uma forma bem precária. A banda tirou o nome de um livro chamado Enciclopédia Metallica. O livro era um resumo da primeira década do metal, entre 1970 até 1980. James estava muito bem com Metallica. Entre altos e baixos, teve a expulsão do guitarrista solo Dave Mustaine em abril de 1983. Onde, depois de uma discussão, James demitiu o músico e comprou uma passagem de ônibus para o ex-amigo. O qual iria demorar quatro dias para chegar na Califórnia. Uma bela forma de castigo, não é mesmo? Além disso, anos mais tarde, durante a parte europeia da turnê Damage Inc. e promovir o álbum Master of Puppets, a banda percebeu que o ônibus não era nada confortável. Com uma solução paliativa, os membros tiravam a sorte nas cartas todas as noites para ver quem ficava com o melhor beliche. Na noite do dia 27 de setembro de 1986, Cliff ganhou no carteado de James. Porém, tragicamente, horas depois, o ônibus derrapa no gelo, capotando e matando o baixista Cliff Burton. James sofreu muito com a perda do amigo, sendo atormentado pelo fato de talvez ter sido ele em seu lugar. Isso contribuiu muito para o seu problema com o alcoolismo superado uma década depois. Mas coisas boas também aconteceram em sua vida. Em 2017, Metallica foi considerada a banda mais lucrativa dos últimos 10 anos. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo quais músicos vocês gostariam nos próximos vídeos. Lembrando, esse formato de vídeo é apenas um teste. Então, se tiver bastante like e bastante comentário, eu vou continuar. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Valeu!